O que são esses padrões de beleza que são representados aí pela Marcela Temer, pessoa loira, branca, maquiada, magra, que é ser recatada? Quais são os padrões morais que delimitam esse lugar, que tem que usar saia abaixo do joelho, sem decote, com cores sóbrias? E qual é esse lugar do lar, tanto do confinamento da mulher no espaço doméstico, quanto a um padrão tradicional de família? Houve algumas hostagens por mulheres homossexuais que constituem família e que contestaram essa posição desse lar tradicional da família. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha em exemplos. Então, aqui nós temos dois posts que contestam o Bela. Nesse primeiro post, ela própria coloca Bela, gorda, recatada e do lar. E ali no outro, ela coloca feia, recatada e do lar, relativizando o primeiro adjetivo. Então, aí nós temos duas contestações do termo Bela. Depois nós temos aqui duas contestações do termo recatada. Então, recatada, mas eu vou para o bar, eu bebo, eu gosto de pegar, não tem problema. E uso roupa curta, tem bastante foto também, tem algumas fotos de pessoas de lingerie, fazendo trabalhos domésticos, tipo, lavando a louça de lingerie. E aqui nós temos a Carol com cá, com o dedo do meio para cima, tipo, qual é o seu padrão moral de comportamento. Aqui nós temos as contestações do lar. Então, nós temos aqui, sou do mundo, eu sou aventureira, eu trabalho, eu tenho o meu diploma, eu não preciso ser limitada à condição doméstica, eu quero ter uma profissão, fiz uma universidade. Ali uma foto, provavelmente, de despedida de solteira, tem maior cara de foto de despedida de solteira, aquilo ali. Mas aí ela fala que vai ficar em casa ariando as pratarias, que, tipo, ela está ionizando a posição que é colocada pela Veja. E depois aqui nós temos o casal homossexual, que se coloca como belas recatadas em lugar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.